Eu me adoro Ah, ah, ah Vem na pula com amor Ah, ah O amor de capacidade Ah, ah, ah Mas viverá o nosso amor Todo o seu amor Todo o seu amor Todo o seu amor É! Uh, uh, uh Uh, uh, uh Era um garoto Que quando eu Amava os feitas em outros Estão girava o mundo Sem desacatar As coisas lindas da América Não era perdo Mas perdoa sim A vida Tão girava o seu apete De cantar a época Tinha que curar Como ele entendesse Que a sua fé Seu nunca cabalinha A liberdade Mais uma carta Sem esperar E sua guitarra, o seu palão, foi a chamada da América Stop! O que ela viu, você? Vamos lá O que o sol, no carro, foi ao retinal Do carro, foi ao retinal É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é